A atriz Neuza Maria Faro, de 78 anos, morreu na madrugada deste sábado 8 de julho. A informação foi publicada nas redes sociais por amigos dela. A atriz é conhecida por grandes personagens em novelas da Globo, como a querida Divina Santini, de Alma Gêmea, de 2005. Foi nessa trama que ela criou o bordão Oswaldo Não Falha Assim com a Mamãe. De acordo com as postagens de amigos, ela estava internada desde junho devido a complicações causadas por uma trombose. A atriz também fez diversos papéis no SBT. O velório da atriz está previsto para ocorrer neste sábado em Valinhos, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi revelada. A última aparição de Neuza Maria na TV Globo foi em 2016, quando ela esteve presente na novela Itamundo Bom.